O curso de administração da UFSM, o mestrado profissional em gestão de organizações públicas, recebe nesta quinta-feira, dia 29 de março, o economista Bresser Pereira para sua aula magna. Eu converso neste momento com os professores Daniel Arruda Coronel, que é o coordenador substituto do curso de administração, e o professor Dionei Luiz de Moura, que é o coordenador do mestrado profissional em gestão de organizações públicas da UFSM. Professores, em primeiro lugar, qual é a importância da UFSM e da cidade de Santa Maria receberem um economista do peso do Bresser Pereira na nossa cidade para essa aula magna? Olá. Antes de mais nada, de responder diretamente a sua pergunta, de receber o peso de um economista, de uma figura como o professor Bresser Pereira, há que se ressaltar que ele somente está aqui devido ao apoio que nós temos aqui dentro da nossa universidade, da reitoria, dos Centros de Ciências Sociais Humanas, do próprio programa de pós-graduação em administração, do departamento e do curso de administração. Se não houvesse esse apoio de todas as pessoas que representam, não conseguiríamos trazer ele. Bom, por que a gente reforça isso? O mestrado profissional em gestão de organizações públicas está no seu primeiro ano. Ou seja, ele completou seu primeiro ano agora, está na sua segunda turma e é muito jovem. E como jovem, ele ainda não teria condições por si só de conseguir trazer pessoas dessa categoria, desse calibre. A importância de trazer uma pessoa desse porte dá-se no seguinte sentido. É uma pessoa que é representativa da história do Brasil, é uma pessoa respeitadíssima na academia, nacional e internacionalmente, é uma pessoa das poucas que ainda tem teorias próprias, que consegue trabalhar isso. E a nossa ideia de mestrado profissional, seguindo o sucesso já do mestrado acadêmico e agora do doutorado acadêmico, a nossa vontade é também se tornar uma das vertentes importantes dentro do próprio programa de pós-graduação. Nesse sentido, o mestrado profissional, ele visa a ideia de transformação, ou seja, começar a fazer pessoas como agentes transformadores das realidades das organizações públicas que aqui existentes. Nada melhor essas oportunidades de a gente poder apresentar para os nossos alunos e para a sociedade, pessoas que fizeram história e que trabalharam de forma atuante na administração pública. Daqui a pouco o professor Daniel vai conversar a respeito do currículo do professor Bresser, e todo mundo vai poder, se não lembra, ser reforçado a lembrar que não é qualquer profissional que está vindo aqui. Não, é um profissional de alto gabarito e um profissional, como a gente diz, fez histórias de fato nesse país. Sim, o nome do Bresser Pereira é lembrado, sobretudo, pelo final da década de 1980, quando o país sofria com alta inflação, e ele vem no governo Sarney para tentar reverter essa situação. Então, na política atual do Brasil, na política econômica de hoje em dia, como é que a gente pode lembrar do ministro, então ministro da Fazenda, Bresser Pereira? Em primeiro lugar, bom dia a todos. O professor Bresser Pereira, vou falar um pouquinho da história, o professor Bresser Pereira é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração Pública pela Michigan State, nos Estados Unidos, e doutorado em Economia e Livre Docência pela Universidade de São Paulo. O professor Bresser foi secretário da Fazenda do governo Franco Montoro, foi o primeiro governo pós-ditadura em São Paulo, que substitui a onda malufista que muitos anos perdurou em São Paulo, e na década de 1980, ele foi ministro da Fazenda do governo Sarney. A década de 1980 foi conhecida como a década perdida, ou seja, baixo crescimento do PIB e altas taxas de inflação, fenômeno conhecido como estagflação. O professor Bresser Pereira assume o ministério e lança o Plano Bresser. O Plano Bresser não conseguiu ter sucesso ao combater a inflação, ou seja, ele não conseguiu controlar a inércia inflacionária. Mas o Plano Bresser teve um mérito. Foi o primeiro plano econômico da década de 1980 que pensou a questão fiscal como um importante instrumento de combate à inflação. Ele ficou afastado da vida política e volta no governo FHC. No governo Fernando Henrique, ele é ministro da Administração Pública e Reforma do Estado, onde o objetivo era modernizar algumas instituições públicas, algo que é tão criticado hoje, em dia, pela maneira até que foi feita. Ele fez no governo FHC, ele ficou todo o primeiro mandato como ministro da Administração Pública e no segundo mandato ele fica por seis meses como ministro da Ciência e Tecnologia. Nos últimos anos, ele abandonou a vida política e continua só com a vida acadêmica. Ele é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Foi o primeiro professor emérito e vem estudando, basicamente, a questão da macroeconomia do desenvolvimento econômico. O que é a macroeconomia do desenvolvimento econômico? É um modelo macroeconômico em oposição, digamos assim, aos modelos macroeconômicos convencionais. O professor Bresser é autor de vários clássicos, de vários livros importantes para um melhor conhecimento da economia brasileira. Mas uma outra área de pesquisa que ele estuda, que ele investiga, é a Administração Pública, que é que será o foco da nossa aula magna do mestrado profissionalizante em gestão das organizações públicas e do curso de graduação e administração. E qual será a programação, então, do professor Bresser Pereira na chegada dele à Santa Maria? O professor Bresser chega dia 29, em Santa Maria, ao meio-dia. Às 14h30, ele vai dar uma entrevista aqui na TV Campos. Às 19h, começa a aula magna. Só que, antes da aula magna, ele vai receber, das mãos do reitor, o título de visitante ilustre e do prefeito de Santa Maria, que já nos confirmou nessa semana, vai dar o título de hóspede oficial do município. Daí, depois, ele vai administrar a aula magna, vai atender às perguntas da comunidade. E, depois da aula magna, ele vai dar mais uma entrevista aos veículos de comunicação que estiverem no final da palestra. Vai em torno de 40, 50 minutos. E, no dia 30, ele retorna para São Paulo, só que ele vai fazer uma escala em Porto Alegre, onde ele vai dar uma palestra no Programa de Pós-Graduação em Economia da UICS. Bom, levando em consideração toda essa carga que é trazer Bresser Pereira até Santa Maria e, ainda tão novo, mestrado profissional em gestão de organizações públicas e da importância do curso de administração, do curso de graduação para a UFSM, o público esperado é um público muito grande. Então, dia 29 de março, às 7 horas da noite, aqui no Salão Emembuí, no segundo andar do prédio da Reitoria, está prevista a aula magna. Os senhores gostariam de alertar o público para fazer alguma inscrição prévia ou que cheguem antecipadamente? Como vai funcionar para quem desejar assistir a palestra do professor Bresser Pereira? Seria interessante que o pessoal viesse bem mais cedo para cá, por volta de 18 horas, porque realmente a procura é bastante grande, não precisa fazer pré-inscrição, a palestra será gratuita. E acho que é importante também salientar que você mesmo pode ver a agenda do professor Bresser, ver a importância dele, além de toda a vontade política, viabilidade política que eu mencionei, dos órgãos todos que existem aqui na universidade. Essa palestra não aconteceria nesse momento se não fosse graças ao professor Daniel Coronel. O professor Daniel estuda a área do professor Bresser, o professor Daniel conseguiu articular, e muito bem articulado, obrigado ao público, professor Daniel, pela articulação que ele teve num evento que houve em Brasília, se não me engano, ano passado, e a partir daí o professor Bresser se sensibilizou-se com a qualidade, com a determinação do professor Daniel, e veio nos fazer essa visita. A gente considera uma visita muito importante para o nosso mestrado, e a gente acredita que possa ser, através da visita do professor Bresser Pereira, uma nova forma de se encarar, de se observar, de se olhar esse mestrado profissional dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Até porque esse mestrado profissional, assim como os demais, ele tem toda uma caminhada longa ainda, como você veja, é o primeiro ano de existência, e como a gente possa dizer, talvez, até com todo o apoio que a gente tem, de longa vida a esse mestrado profissional. Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando esse evento importante, a oportunidade de mostrar o que existe mais aqui na universidade. A gente não trabalha apenas na área acadêmica, mas também na área profissional. São os professores que trabalhamos nas duas áreas, às vezes, é difícil, às vezes, haver um programa que tenha um curso de graduação, que tenha um curso de mestrado, acadêmico, curso de doutorado, acadêmico, e um curso de mestrado profissional. E o nosso programa está de parabéns, porque a gente consegue fazer isso. Como disse para você, graças à vontade da reitoria, da própria direção de centro e da direção do nosso programa. Se não houvesse essa conversa entre si, essa vontade, não aconteceria. Certo. Muito obrigada, professor Daniel, professor Gilney, pela presença. Lembrando, então, Bresser Pereira, na UFSM, na aula magna do curso de administração e do mestrado profissional em gestão de organizações públicas, nesta quinta-feira, dia 29 de março, a partir das 7 horas da noite, no segundo andar do prédio da reitoria, no campus da UFSM, no Salão Emembuí. Compareça.